Santiago, 30 anos do prelúdio. O que é esse vinho? O vinho é um grande vinho de guarda, que desde a sua gestação, desde o primeiro ano, há 30 anos, ele era que pudesse envelhecer ganhando qualidade. Por menos 20 anos, quando se fez a primeira vez, hoje estamos esperando por menos 30 anos. Agora, o Uruguai tem uma característica que os vinhos são mais europeus, do que os vinhos, por exemplo, dos vizinhos da Argentina e do Chile. Você concorda com isso? Esse vinho é um vinho com estilo europeu? Bom, isso é algo que sempre escutei de criança e agora de grande, eu acho que posso confirmar. E, a minha entender, a principal resposta, ou a causa, é o Oceano Atlântico. A influência do Oceano Atlântico faz que nós tenhamos chuvas, e que tenhamos temperaturas baixas, muito parecidas aos climas costeiros europeus, como, por exemplo, Bordeaux, que é um lugar de costa, como, por exemplo, Galícia ou algumas zonas de Portugal, que são mais costeiras que continentais. Então, por isso é que se nos compara muito mais com algumas zonas europeias, por esse clima frio e húmedo. Agora, você, essa passagem de uma geração para outra é sempre muito interessante, né? Você tem experimentado coisas, provado coisas diferentes, como é que são esses vinhos novos que você está provando? Bom, a ver, desde interpretações de terroirs, por exemplo, os Extreme Vineyards, dentro da linha Família Deicas, é uma experimentação de como interpretar diferentes zonas extremas. E também agora estamos fazendo um lançamento aqui no Brasil dos vinhos bizarras, que são vinhos naturais, onde temos um vinho naranja, que está sendo um sucesso aqui no Brasil, um vinho em ánforas, um tanate, feito em ánforas, e também um tanarone, que é um tanate, feito estilo Marone. São projetos loucos que aprovechamos o conhecimento que temos hoje em dia e a capacidade de análise com técnicas que se usavam há 7 mil anos para lograr algo, uma reversão do vinho que se faz no passado. E o que você imagina como futuro da Família Deicas, dos vinhos do estabelecimento Vanicó, Família Deicas? Bom, os vinhos da Família Deicas vão seguir muito apoiados no perlúdio, em Icaular, muito apoiados nos tanates de diferentes zonas, tanates modernos, tanates frescos, tanates que exploren cada região, tanates e outras variedades que exploren cada região, acho que tem um potencial muito forte no Pinot Noir, que é um projeto pessoal que tenho de poder levar personal, mas que involucra muitas bodegas também em Uruguai, de que o Pinot Noir uruguai salte a outro nível. E depois, o outro caminho da Família Deicas é o Alvadiño, o Alvadiño que em Uruguai se está dando extraordinariamente, nós começamos a investigar há 9 anos e estamos fazendo hoje um Alvadiño, Família Deicas Atlântico Sur, que está por chegar a Brasil e que é um sucesso em Uruguai, e mais adelante vão aparecer outros Alvadiños em Uruguai da Família Deicas. E aí E aí